A ONU, que coordena a Conferência do Clima lá no Egito, publicou um rascunho sobre o documento final da COP27. A repórter Márcia Fernandes traz pra gente agora os detalhes dos últimos dias do encontro. Oi, Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos nos encaminhando pra reta final da COP27, que ocorre em Charmelsheik, no Egito. E hoje foi divulgado um rascunho do documento oficial, que deve conter todas as informações, as proposições, as decisões da ONU, que vão ser tomadas juntamente em concordância com os outros países do mundo em relação a essa COP27. O rascunho indica essas questões que a ONU acha extremamente relevante, mas que precisa da concordância de todos os países, como a criação de um fundo para ajudar países que sofram perdas e danos por causa das mudanças climáticas. O rascunho também repete uma meta que foi tomada ano passado na conferência em Glasgow, que indica que a redução de emissões globais de carbono indica uma redução de 45% na emissão desses gases até 2030, se comparado com o ano de 2010. Na COP26, o Brasil assumiu uma outra meta, que era a redução de 50% da emissão de gases de efeito estufa até 2030. Bem, e ontem, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, anunciou o investimento de R$ 9,6 milhões em projetos de inovação e indústrias de forma sustentável na região norte, na região amazônica do país. Vamos assistir. Inovação e tecnologia para incentivar uma indústria que respeite o meio ambiente. Essa foi a ideia apresentada pela Embrapi em um painel na COP27. Um dos pontos apresentados foi o investimento em projetos de inovação industrial sustentável no norte do país. A ideia é potencializar negócios em cadeias produtivas florestais na Amazônia, incentivando a bioeconomia na região. Nós lançamos mais quatro centros de pesquisa para a Embrapi ligados à bioeconomia na região norte. Hoje nós temos 89 centros de pesquisa ligados à Embrapi, agora com esses quatro. A coisa tem crescido cada vez mais nessa agenda de sustentabilidade na Embrapi. E a gente espera agora poder fazer ainda mais para essa agenda como uma agenda prioritária dentro da Embrapi. A Embrapi é uma empresa ligada ao setor público, que apoia a pesquisa tecnológica para a inovação na indústria brasileira. 67% dos projetos de inovação apoiados pela entidade trazem temas relacionados à energia limpa, agricultura sustentável e economia verde. A empresa também apoia a pesquisa para ajudar na indústria agropecuária. O setor tem usado cada vez mais máquinas conectadas de alta tecnologia. para produzir mais e sem agredir o meio ambiente. Precisa ter uma sala de comando e controle, onde vão se comandar essas máquinas, que vão poder ter dados, uma série de dados e informações, que vão ajudar a produtividade de forma muito grande e melhorar também a questão ambiental.